A paz do Senhor, meus queridos e meus amados irmãos, quem tem o prazer de cumprimentar a todos vocês com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus é o pastor Júlio Souza, que estamos novamente aqui no nosso canal do YouTube para trazer uma mensagem da Palavra de Deus e essa mensagem ela será para a vossa edificação, pois todas as mensagens que o pastor Júlio Souza tem trazido aqui neste canal, tem sido mensagens que verdadeiramente tem edificado a vida de todo aquele e aquela que ouve a Palavra do Senhor. Amados, hoje eu quero deixar a leitura de um texto para os irmãos, aqui no livro de Salmos 130, que fala assim o cabeçalho da mensagem, confissão de pecado e esperança de perdão. Então nos diz assim a Palavra do Senhor, das profundezas a Ti clamo, ó Senhor, Senhor escuta a minha voz e sejam os Teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Aguardo, Senhor, a minha alma. Aguarda e espero na Sua Palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas esperam pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. E ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Amém, amados? Amados irmãos, a mensagem que lemos aqui neste momento é uma mensagem muito profunda. Pois nós vemos aqui o nosso irmão salmista Davi, ele trazendo palavras do fundo do seu coração, palavras que trazem o significado do arrependimento. Pois nós podemos ver que aqui, na sua expressão, ele demonstra uma profunda angústia, uma profunda tristeza, um profundo sofrimento em que ele está passando no momento da sua vida. porque, pelo que o tema, pelo que a Bíblia nos revela através da leitura, nós podemos ver que o nosso irmão havia transgredido os mandamentos do Senhor. E quando transgredimos os mandamentos do Senhor, quer dizer o quê? Que pecamos. E então nós vemos, amados, que o salmista Davi, ele está confessando para o Senhor o seu pecado, a sua transgressão, para que nesse clamor de arrependimento, ele pudesse alcançar a misericórdia do Senhor. Pois a Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões, ele nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, fala lá no livro de Provérbios, no livro de Salomão. Veja bem, amados, a situação que estava o nosso irmão Davi, que ele chega a dizer assim, ó, das profundezas a ti eu clamo, escuta a voz do meu clamor. Veja bem a tamanha angústia, o tamanho sofrimento em que Davi se encontrava por ver a situação espiritualmente em que ele estava. Porque, amados, nós sabemos que um homem de Deus, como Davi foi chamado, é escolhido por Deus, com a sua idade lá de 16 anos, um simples pastor de ovelha, mas o Senhor o chamou, né? E depois, mais tarde, de passar tantas e enfrentar tantos obstáculos na sua vida, ele alcançou o trono de Judá e depois o trono de Israel. E aí, amados, por um descuido, por uma falta de vigilância, por um olhar, né, a qual não devia ter, assim, olhado para aquela mulher, cobiçado aquela mulher, desejado aquela mulher, consentido na morte do seu esposo para dela se apoderar. Ele fez tudo isso, ele consentiu na morte do esposo daquela mulher, tomou ela como mulher, teve, né, a ponto de ela conceber o filho, concebeu, mas o filho não viveu. Tudo o que, amados? A cobrança, né, do pecado e da desobediência por transgredir os mandamentos do Senhor. E Davi, ele sofreu muito, ele pagou um preço muito caro pelo seu erro, pelo seu pecado, pela sua transgressão. Mas a Bíblia diz que Davi, ele clamou ao Senhor na sua angústia, né, no seu sofrimento, no seu tormento que ele estava, ele sentia Deus, né, cobrando a ele a todo instante, a todo momento, pela sua transgressão. Mas a Bíblia nos mostra que Davi teve um gesto e um ato de um caráter como homem de Deus, porque a Bíblia diz que ele confessou o seu pecado. Ele reconheceu o seu pecado e, reconhecendo, ele entendeu que ele não podia permanecer desta forma, desta maneira, diante do Senhor. E então, amados, ele foi clamar pelo arrependimento. E a Bíblia diz que ele alcançou misericórdia do Senhor. E quando ele alcançou a misericórdia do Senhor, se você notar o texto, a Bíblia diz aqui, ó, que ele falou para toda a nação de Israel que o Senhor remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Davi reconheceu e pôde propagar para a sua nação que todo aquele que confessar o Senhor e que, buscado o Senhor nele, a sua misericórdia nele alcançará. Amados, pois bem, amados, estou trazendo esta mensagem para os dias de hoje. Amados, veja bem que Davi era um rei. Um homem que estava no trono, consentido por Deus e com o poder sobre toda a nação. Mas ele se humilhou do seu pecado, da sua iniquidade e alcançou misericórdia. Não encobriu o seu pecado. Amados, e hoje eu sei que eu estou me dirigindo a muitos que estão na escuta desse vídeo, desta pregação. Amados, nós sabemos que o próprio Senhor Jesus, ele fala lá no Novo Testamento, lá no livro de São Mateus, ele diz assim, ó, vigiai e orai. Ele não disse orai primeiro, mas ele disse vigiai e orai para que não caias em tentação. Então, quando nós vemos isso, amados, nós estamos vendo que o Senhor não isenta ninguém de ser tentado, de ser provado, de ser afrontado pelo maligno. Não, ninguém está isentado. Não importa o cargo, a posição que tem dentro da igreja, no ministério, ninguém está isentado. Mas o importante de tudo isso, amados, é saber que temos que ter zelo da palavra. E tendo zelo da palavra, nós estamos tendo zelo da nossa própria vida espiritualmente, da nossa boa conduta com Deus. E para nós ter a nossa vida espiritualmente, posso dizer, firme, alicerçada e uma conduta com Deus, nós podemos ver, amados, que nós temos que vigiar. Veja bem, eu vou voltar um pouquinho lá no Velho Testamento, lá no início de tudo. Veja bem quando Deus colocou Adão no Jardim do Éder. Veja bem quando depois Deus fez uma mulher e deu o nome de Eva para ser a disjutora de Adão. Veja bem que ali tinha várias árvores protíperas. Mas Deus deu uma ordem, de toda árvore que está no jardim comerês. Mas daquela que estás lá no meio, não tocareis e não comerês, porque o dia que nela tocar certamente morrerás. Amados, o diabo ele é astuto. Às vezes nós vemos crente por aí dizendo, ah, eu já venci, eu já pisei na cabeça do diabo, o diabo é um derrotado. Olha, amados, a ordem de Jesus é essa. Vigiar em todo o tempo, orando no Espírito, para que possais vencer toda a tentação do maligno. Veja bem que o diabo é tão astuto que ele aproveitou o momento, a oportunidade, em que Eva estava distante do seu esposo. E no momento, então, ele entrou com a sua ação, com o seu trabalhar, porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, e nunca se firmou na verdade, lá em João diz, e ele é o enganador. E ele veio com toda a soberba que ele tem, porque foi pela soberba que ele caiu lá do céu, lá da glória, e veio para o abismo. E ele trouxe essa soberba para Eva, colocando no coração dela, que se ela tocasse na árvore, e que se ela comesse do fruto, os seus olhos se abririam, e ela seria como Deus. Eva resistiu a primeira, resistiu a segunda, mas acabou não resistindo a terceira, por falta do quê? De vigiar, porque se ela tivesse vigiado, ela teria em sua mente, em seu coração. O Senhor disse, não é para tocar, não é para comer, porque se eu tocar e se eu comer, eu e Adão pagaramos pela nossa desobediência. E o que aconteceu, amados? Ela tocou, ela comeu, e ela trouxe para o seu marido. E vocês podem ver uma coisa, que depois que ela tocou e ela comeu, ambos viram que estavam nus, e o que aconteceu? Quando viram que estavam nus, correram para se esconder. Porque viram, que transgrediram, que desobedeceram, que faltaram com Deus, naquilo que Deus havia lhes falado. Então, amados, fica uma observação, seja para mim como pastor, para você, amado irmão, não importa o teu cargo, como ouvinte também, fica uma observação para nós. Sabe por quê? Por que eu estou falando uma observação? Porque Eva e Adão, eles já viviam nus, mas não tinham conhecimento do bem e do mal. Ainda tinham uma mente inocente, mas quando desobedeceram, perceberam que estavam nus. Assim, tem muita gente dentro da igreja, com cargo, com posição, servindo a Deus, mas por falta de vigilância, já está em pecado, já caiu no pecado, e não tem coragem de confessar, de se arrepender, de se humilhar, mas diante de Deus, você já está nu, já está despido, já perdeu a graça, já perdeu a comunhão, ó glória, já perdeu a unção, já perdeu este poder que vem da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amado, você está só na casca, mas espiritualmente, você está caído, está despido da graça de Deus. E olha o que eu vou falar novamente. No livro de provérbio diz que aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Oh, amados, nós podemos ver quantas pessoas dentro da igreja perdidas, quantas pessoas dentro da igreja vazias, quantas pessoas dentro da igreja sem Deus na sua vida, amados. Por que isso, amados? Porque por um descuido, por uma falta de vigilância, acabaram indo no papo de Satanás, no papo do diabo, e acabaram caindo. E hoje, estão dentro das igrejas, eu digo das igrejas, escondidos, vivendo uma vida até mesmo de angústia, quantos até mesmo, que até em depressão estão, porque o pecado tem lhes pesado a consciência. O pecado, o coração fica acusando o seu pecado. E ele ou ela não tem coragem de chegar e confessar para o seu líder, para o seu líder interceder por ele, para o seu líder, né, talvez lhe aplicar até uma correção, para passar por um processo de humilhação, para alcançar a misericórdia de Deus. Muitos estão sofrendo dentro da igreja. A vida espiritual está acabada. A vida espiritual está, ó, a derradeiros. Não tem mais força para orar. Não tem mais força para jejuar. Não tem mais força para ir na igreja. Não tem mais prazer para servir o Senhor. Eu não estou acusando, mas muitas vezes, amado, é a consequência do pecado oculto, do pecado escondido, que está aí, ó, e praticou o ato, e não tem coragem de confessar. E quando não confessa, a vida espiritual é um fracasso. Então, meus amados, hoje o Senhor, Ele me tocou a trazer essa palavra. Porque, veja bem, Davi sendo um rei, escolhido por Deus, não teve vergonha, não se intimidou de confessar e de buscar do Senhor para alcançar a sua misericórdia. Então, meu amado, nós temos que rever os fatos dia a dia da nossa vida e lembrar do livro de Apocalipse 2 e do versículo 5. Ali diz assim, ó, lembra onde caíste e volte à prática do primeiro amor, porque senão virei sobre ti e tirarei o castiçal do teu lugar se tu não te arrependeres. O que Deus está falando comigo e com você neste momento, amados? Que nós temos que buscar na nossa consciência, no nosso coração, né? Fazer uma uma reflexão na nossa vida e buscar aonde foi a queda, aonde foi o tombo, né? O porquê desse derradeiro espiritualmente, o porquê dessa fraqueza, o porquê dessa vida desequilibrada, o porquê desse sofrimento, o porquê dessa angústia. Gente, é o que mais eu como pastor tenho atendido pessoas angustiadas, pessoas depressivas, pessoas que estão num caos, pessoas que estão sofrendo, pessoas que chegam, pastor, eu tenho que desabafar, pastor, eu não aguento mais, pastor, a minha vontade é só de chorar, pastor, já veio o pensamento até de tirar a minha própria vida. Por que, amados? Que nos dias de hoje está acontecendo até de muitos líderes, como nós já ouvimos nos noticiários aí, tirar a sua própria vida. Se a Bíblia diz que Jesus veio pra dar vida e vida com abundância, se a Bíblia diz que quem veio pra matá-la em João 10 e 10 é o diabo, e sabe por que isso, amados? Porque que muitos líderes, muitos crentes, até mesmo têm se suicidado, sabe por quê? Muitas vezes, eu não tô aqui julgando, eu não tô afirmando que isso é, mas muitas vezes por causa do pecado oculto, não tem coragem de confessar, não tem coragem de se humilhar, não tem coragem de buscar a misericórdia do Senhor, dizer Senhor, hoje eu tô confessando diante de Ti, Senhor, hoje eu estou arrependido, Senhor, eu estou abandonando esse pecado, essa desobediência, esta falta contigo, e a partir de hoje eu quero levar uma vida séria, uma vida compromissada com a Tua Palavra, uma vida fiel a Ti, Senhor. E aí, amados, não fazem isso, acaba trazendo uma angústia profunda, como Davi falou aqui, pro coração, acaba entrando uma depressão, acaba dando lugar para o diabo, e o diabo tendo esse seu lugar, ele vai ter a sua ação, e ele acaba muitas vezes seduzindo esse líder, esta líder, esta pessoa, a ponto de tirar até a própria vida. E é por isso que muitos hoje estão até escandalizados como pode. Pastor tal, a pastora tal, fulano tal, tirou a própria vida, mas não era um pregador da verdade, da justiça divina? É, amados, é o que a Bíblia diz, o Paulo falou lá no Novo Testamento, não deis lugar ao diabo, mas enchei-vos, aleluia, do Espírito Santo. Então, meu amado, é hora de buscar na presença de Deus a humilhação. O que a Bíblia diz nas cartas de Pedro? Humilhai-vos perante a potente e poderosa mão de Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. A tentação já disse, a aprovação já disse, o Senhor não nos inzentou de nada. Ele mesmo foi tentado quando saiu do batismo lá no deserto, mas ele venceu. Ele suportou, ele aguentou e ele venceu e ele está nos dando demonstração que nós temos que vigiar e Davi nos traz um exemplo aqui, do que ele passou, da angústia que ele sofreu, da tristeza que ele viveu por causa do seu pecado, por causa da sua desobediência, por causa da sua falta com Deus. Então, meu amado, esta mensagem é de reflexão. Não importa o teu cargo, não importa a tua posição que tu tem na igreja, mas se tu estás em falta com Deus, tu estás em pecado e se tu está em pecado, a Bíblia diz no livro de Isaías 59, versículo 2, que o rosto do Senhor está virado para vós porque as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e Ele para que Ele não vos onça. É por isso que tem muito crente falido espiritualmente, muito crente que não tem mais a resposta de Deus na sua vida, mas hoje o Senhor está falando, arrependei-vos, arrependei-vos para com o Senhor. Hoje o Senhor está falando que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então é uma mensagem para os nossos dias que estamos vivendo e o Senhor Ele vem falar conosco nessa mensagem. Busca de Deus amado, saia dessa angústia amado, saia dessa depressão, saia desse sofrimento, fala com Deus, confessa para o Senhor, abandona o teu pecado, viva uma vida nova diante do Senhor, lembra onde tu caíste e diga, chega, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais esse erro, eu não quero pecar mais. Que o Senhor amado possa falar contigo através dessa palavra e que você possa alcançar hoje, agora, a misericórdia de Deus. eu quero convidar você que ouvindo essa palavra Deus falou contigo, eu quero convidar você para fazermos uma oração de humilhação, de arrependimento, para que Deus volte a ser contigo e a tua vida volte a ser luz para essa sociedade, sal da terra e tu possa ser um canal de bênção para os perdidos novamente. Inclina a tua cabeça, fecha os teus olhos, amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, teu filho amado. Senhor, eu trouxe a tua palavra baseada aqui no Salmo 130 e busquei algumas referências em outros livros da Bíblia para edificação dos que me ouvem. Ó Pai, eu quero pedir que através desta oração, Senhor, aquele amado ouvinte que está aí, Pai, sintonizado comigo e que o Senhor falou com ele e ele entendeu o porquê da queda, da aflição, da angústia, da tristeza, do aborrecimento, é porque muitas vezes está algo oculto no seu coração e que ele não confessou, ele não abandonou, ele não deixou, mas Pai, hoje ele está confessando, hoje ele quer deixar, ele quer abandonar, ele não quer pecar mais, ele quer ser aquele servo prudente, vigilante, aquele servo fiel para o Senhor ser com ele. Pai, abençoe este homem de Deus, não importa o seu cargo, na sua posição, esta mulher, dentro da igreja, ó Pai, enche da tua bênção, enche da tua misericórdia, conceda a vitória e o milagre e o perdão, assim como Davi alcançou, assim nós possamos alcançar, abençoa e dê a vitória no nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amados, que Deus possa abençoar você e que essa mensagem possa fazer efeito muito forte na tua vida, no teu coração e você possa tomar uma posição muito séria diante do Senhor. Que Deus te abençoe, amados, continue sempre nesse canal do YouTube aqui do pastor Júlio Souza, a qual o meu link é Júlio Evangelista do Brasil. Você que não se inscreveu no meu canal ainda se inscreva, dá o like lá, né? Deus vai abençoar você, a sua vida, a sua família e eu estarei sempre orando por vocês em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e quem se despede de todos vocês é o pastor Júlio Souza com a paz do Senhor Jesus. Amém e amém. 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 Amém.